Para abrir aqui o Pulseira de Prata, a gente vai falar um registro de uma tentativa de homicídio em um conjunto de kitnets após dois homens discutirem por conta de drogas. A polícia militar intensificou as rondas nas proximidades de onde aconteceu o crime dias atrás para coibir tipos de crime e durante uma dessas rondas, um homem acabou sendo preso pela Força Tática no Interlagos. O Alfredo Neto está ao vivo aqui comigo e ele tem mais detalhes aí dessa prisão. Alfredo, bom dia. Israel é droga, é cachaça, é furto, tudo isso relacionado a esse problema, que é o vício. Vício esse que mantém essas pessoas como zumbis. Sejam eles que dão o trabalho furtando os trabalhadores para poder manter o vício ativo ou seja, o dono da boca de fumo que compra esses produtos furtados ou aquelas pessoas que acabam comprando os receptadores, acabam comprando produtos furtados para poder ajudar o viciado a continuar usando entorpecentes. Isso acaba inflamando a sociedade, aumentando os números de ocorrências e deixando a polícia sobrecarregada. Além de atender essas ocorrências do dia a dia, tem que dividir também o atendimento ali com as violências domésticas. Infelizmente, acaba comprometendo o patrulhamento ostensivo. Durante a semana passada, houve uma tentativa de homicídio em um conjunto de kitnets ali na rua Crispim Coimbra, no Interlagos, onde dois homens acabaram discutindo por conta de drogas. Desde então, a polícia descobriu que naquela região existe bastante conjunto de kitnets e em muitos desses locais existem várias pessoas com problemas com drogas. Inclusive, um outro homicídio por conta de esfaqueamento ocorreu mês passado, ali nas proximidades, a cerca de duas quadras, em outro conjunto de kitnets, aonde mais viciados estavam. A polícia militar, então, marcou, mapeou como uma área quente e começou a intensificar as rondas pelo local para coibir a venda de entorpecentes e também os furtos, já que muitos viciados, após comprar o entorpecente, já vão furtá-lo novamente para comprar mais drogas. Nessas incursões, nessas rondas feitas pela Força Tática, um homem de 35 anos acabou correndo ao ver o camburão da polícia militar. Os militares conseguiram conter esse homem de 35 anos ali na rua Crispim Coimbra, homem esse que foi revistado, com ele não tinha nada, mas ao ser checado no sistema sigo da polícia civil, o homem foi bingado, deu ali como foragido da justiça. Foi cantada ali a voz de prisão dele e levado para a DEPAC, apresentado, e mais quatro homens que estavam aguardando a audiência de custódia, esse já foi levado lá para o Fórum de Translagoas, aonde prestou depoimento e seguiu para o Presídio de Segurança Média de Israel.